Davi! Sobe, sobe, sobe! Pega, pega! Sai Davi, sai Davi! Constrói, constrói! Sobe, sobe! Espaga, rapaz! Fiz essa bola, fiz essa bola, isso, fiz essa bola, branco e bola. Passa o lateral e não tá voltando. Vai, 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 vai. Aí, pão, pede ombro, pede ombro. Vai, pede ombro! 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 Vai, pede! Vai, pede! Vai, pede a bola, Davi! Tampela! Calma! Vai, pede a bola! kaldem, calma! 록i, woodsandra, camb already Vai, pede a bola! Pessoal! Pessoal! Vamos lá! Vamos, André! Vamos! 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 Vamos lá para o jogo! Opa! Sobe! Sobe! Ganha! Vamos, André! Vai, André! Vai, André! Atenção agora, Rui! Sobe! Vai, André! Vai, André! Você! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Ai, André! Vem vara! Ei! Veja, mano! Júte! Vi! Júte! Vem caminha! Vem caminha! O Bicho sabe passar na planta de madeira. Fala! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E o ventinho A brincha Aí A brincha A brincha estava lotada A brincha É, por ali dentro Aí Fiz aí que a brincha estava Lotada . Obrigado.